E Vipi Ferreira no papel de Edith Piaf. Esta é a Lisboa que Vipi Ferreira conheceu. Eu tive o prazer, em meados dos anos 80, de conhecer essa grande atriz, apresentadora, coreógrafa, uma mulher multifacetada, extraordinária, de uma grande simplicidade, de uma grande alegria, casualmente, não sei porque, coisas do destino que estava a passar, das cassetes para o registro digital e apercebo-me dessa interessante entrevista e também de espetáculo e vou ver à internet se ela ainda era viva. E fiquei surpreendido por ela ter falecido há dois dias. Não sei, há coisas que não se explicam. Origem portuguesa, espanhola, nasceu em junho de 1922, no Rio de Janeiro e foi lá também que nos deixou. Vipi, o teu sorriso, a tua graça, a tua alegria vai continuar na memória de quem te conheceu. Eu vou passar, de seguida, essa gravação espantosa que Deus tenha no céu. E estás, com certeza, porque a tua graça, a tua espiritualidade, só pode realmente esperar o céu. Não, garantez da minha espiritualidade, não sei. Não, 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 eu não me regretto nada. Amém. 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 Nós não sabíamos que no Brasil ela ia agradar. Porque o teatro é uma grande incógnita, não é? É tomar uma caravela e ver se tem terra do outro lado. É a mesma coisa. E por fato de achar que o teatro é em crise? Nunca se sabe, não. Porque você nunca pode dizer que o teatro não. Eu não acho que esteja em crise. Eu acho que desde que... Eu acho que... A gente faz a coisa para o sucesso, mas nunca se sabe se vai agradar. vários fatores podem implicar também não agradar o fator de uma divulgação não bem feita o fator de qualquer acontecimento drástico no país ou na cidade são coisas que imponderáveis então nós não sabemos naturalmente que está esperançada que vai agradar claro a gente só faz a coisa para agradar mas agora fala um pouquinho do que é que representa do piano agora gostaria que me falasse dessa personagem que todos nós assim é uma mulher difícil uma cantora imensa com uma voz fantástica que nunca precisou tomar conta da sua voz sempre cantou porque quis faz o que quer mulher que sofreu muito fisicamente moralmente emocionalmente tudo pra piaça era tudo muito apaixonadamente ela só cantava com paixão ela não media nada ela só amava com grande paixão e uma pessoa difícil uma mulher que nunca teve amigos o segundo a pouco exato também nunca foi amiga henrique otamaia disse uma coisa muito certa ali ela não foi amiga de ninguém no entanto era uma mulher sem qualidades quais as qualidades não qualidades não ela tinha uma qualidade cantava muito bem apenas quais são os lados que procura realçar digamos essa personagem é uma grande persona é uma grande grande uma grande profissional sobretudo a grande profissional vida para o amor e para a canção é em alguns pontos comuns entre edito piaf e bb ferreira em que medida é que cintrosa digamos não tenho não talvez perfeccionistas né um pouquinho puxado para o perfeccionismo quando apresentaram a peça hesitou algum bocado hesitou não quis eu disse tudo isso aí ela é eu hesitei porque achei que era muito difícil fazer um personagem que todo mundo conhece as pessoas conhecem piaf né piaf estava aí viva vai cantar que canções é que vai cantar o cantar de piaf eu não regretto rien lina l'amour la foule milhore la viande rosa la villa inconnue l'accordeonista a qual se acerra l'amour l'agualanto do povo rejão são bastantes e são cantadas também em português como é que vê a participação de atores portugueses nessa peça não é ao contrário eu é que fui convidada para me apresentar aqui com eles a peça foi apresentada por si no brasil sim foi feita por mim mas aí tiveram a ideia de me convidar para vir fazê-la aqui digamos este facto de aparecerem atores portugueses ela lá no brasil não foi apresentada foi apresentada unicamente com atores brasileiros sim o que é que diz aí este intercâmbio digamos é da maior importância que isto tenha acontecido porque é um começo de alguma coisa né tudo que acontece é um começo de alguma coisa com tudo que começa tudo que termina é o começo de alguma coisa não vou tirar mais tempo é que agradeço e vivi ferreira no papel de idyte pia a 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